Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no Vinholi com a turma do Maria Goretti, turma da família, turma dos primos. Se apresente, quem é o seu nome? Sou Paula Virgínia e estudamos junto a do Maria Goretti. Você é Gorettiana? Gorettiana, é legítimo. Não, 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 não. Sou Lilda, Lilda Maria Prima, nós também sou Gorettiana. Alcina, irmã da Thaís, Gorettiana também. Eu me lembro da Alcina. Goretti também, Gorettiana. É Goretti, Goretti. Fátima Gorettiana, Vilácia Gorettiana. E eu, claro, né, Gorettiana, Thaís. Bora lá. O que mais? O que mais é o seu nome? Seu nome? Você é neto de quem, Thaís Gorettiana? Da Paula. Neto da Paula. Neto da Paula. Pronto, eu sou Marjorie e sou filha da Paula. A Paula que é Gorettiana. Você quem é? Igor, filha da Thaís, Gorettiana. Você quem é? Aline. Não sou Gorettiana, não estou conhecendo agora comigo. Pronto, agora você é amiga das Gorettianas. Como é seu nome? Sou Rudine, filho da dona Thaís, Gorettiana. Gorettiana. Como é seu nome? Como é seu nome? É o dentista mais famoso em Brasil. Dentista da Thaís, Gorettiana. Meu dentista preferido. Esposo, esposo da Ilda Maria, que também é Gorettiana. Ele é esposo de uma Gorettiana. Vindo da Thaís. Aqui já foi. Bom dia, boa tarde, boa noite.